É aniversário do Corinthians, 89 anos, e é de Luizão aos 5 minutos o parabéns a você. Nesta data querida, Clemer não deixa Edilson desejar muitas felicidades. E Romário não deixa João Carlos, nem Dida, desejarem muitos anos de vida. O baixinho vira um gigante, para não permitir o feliz aniversário do Corinthians. Que insiste em festejar. Tem um pênalti para cobrar. É Luizão quem bate, é Clemer quem defende. O Flamengo dá sangue, para brigar pela bola. O braço esquerdo de Rincon, fica marcado na cara de Leandro. Mas o líder do campeonato, quer a festa, e usa a força. Uma. Duas vezes. E quase continua invicto, com a classe de Fernando Baiano. O Flamengo de Romário, impede o Corinthians, de igualar o recorde de 77 do Atlético Mineiro. Oito vitórias, nas oito primeiras rodadas. É o chamado presidente de grego, né? Armas não protegem, matam. Essa mensagem daquele, que para a fiel torcida do Corinthians, também tem sido um fiel. Carrasco. Lembram desse gol no Pacaembu? Foi em fevereiro, pelo Rio São Paulo. Romário fez dois, e o Flamengo goleou o Corinthians por 3 a 0. Ontem, fez mais dois. Eu acho essa torcida do mesmo nível da minha, e é uma satisfação jogar aqui para eles também. Para a torcida do Corinthians, Romário dá duas opções. O silêncio, ou o aplauso. Uma boa tarde para você. Música Música Música